E aí 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 E o cara viu a perna e o cara me matou Não para, não para Que cara que raio de usar O Bate já me travando Hahahaha Oh, eu mesmo liguei o dele Oh, o cara já perdeu o C4 C4 vira o C5, tá pra fazer? Acho que é verde alto Morro, morro! Fica fechando com a frente Oh, não dá pra jogar com esse time Vocês morrem muito rápido Com a minha frente, travando tudo Má, TT Get on our terrorists win O barão também Pegou ela, pegou ela Pegou ela, pegou ela Peguei ela, peguei ela Peguei ela, peguei ela É na bolinha, tá vendo? Inferno É na bolinha, carai Inferno é na bolinha Só uma bolinha só Porra Olha onde o moleque fica, cara O que tá acontecendo velho? O que tá acontecendo velho? O que tá acontecendo velho? Nossa, o cara é bom demais velho Nossa, que cheiro de... Me lembrou o cara Tinha nada pra eu matar dois o outro, né? Tropa ai, tropa ai Obrigado.